Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, então vamos direto ao ponto. Na minha cidade existe uma grande rede de mercados do mesmo dono, certo? Já até tentei ir lá mostrar pra vocês, gente, mandei mensagem pra eles, mas eles não me retornaram. Por sinal, a maioria dos supermercados aqui da minha cidade, a não ser um supermercado que eu visitei, eu consegui mostrar pra vocês em vídeo, mas os supermercados aqui não são muito fãs de você ficar indo lá mostrar não e não me autorizaram eu mostrar o que tinha nos supermercados deles pra vocês. Já tentei, ok? O único que eu consegui eu mostrei no meu canal de vídeo pra você. Então vamos lá, gente, deixa eu explicar pra vocês, pra vocês entenderem. Então aqui na minha cidade tem um grande supermercado, que só ele tem uma grande rede de supermercados, que só ele tem nove supermercados aqui dessa mesma rede, entendeu? É como se ele fosse assim, o major, o monopólio aqui da cidade fica em torno dele, deste supermercado. Aí, gente, finalmente agora parece que um outro supermercado, pra competir com ele, está chegando aqui na minha cidade. Então, aqui na minha cidade tem uma grande rede de supermercado, que toma conta praticamente da cidade inteira, tem um monopólio e agora está vindo uma outra rede aqui pra minha cidade. Esta rede nova de supermercado que está vindo aqui pra minha cidade chama ABC, supermercados ABC, entendeu, gente? É novo aqui na minha cidade, estreia na terça-feira, é a inauguração deles aqui, certo? Em Frutal Minas Gerais. Se eu tiver a oportunidade e eles deixarem, uma hora eu vou lá e mostro pra vocês, certo? Até porque fica bem próximo lá da BR, é bem longe aqui da minha casa e de tudo. Ok, gente? Então, se der, eu vou lá um dia mostrar pra vocês, porque é longe, tá? Mas eles já liberaram aqui o folheto e eu sei que muitos de vocês gostam de ver apenas os folhetos pra saber os preços, né? Então, aqui neste vídeo, eu vou mostrar pra vocês mais em detalhes, detalhadamente, os preços aqui do supermercado que estreia aqui na terça-feira, ok? Então tá, gente, certo? Vamos ver, então, os preços aqui do supermercado ABC, que tem a inauguração marcada pra terça-feira aqui em Frutal Minas Gerais. Ok, gente? Vamos ver, então, os folhetos com as promoções pro mercado? Olha, gente, ó, ABC Atacada e Varejo, olha onde vai ser Lencino, lá no Santos Dumont, é o bairro. Como eu falei pra vocês, tô gravando isso dia 26 do 10, a inauguração é amanhã, 27 do 10, às 8 horas, ok? Vamos ver aqui o preço das coisas, gente. Aqui, ó, como eu falei pra vocês, ó, Atacado é um valor e Varejo é outro, Ok, gente? Olha, isso aqui é da marca própria deles, olha, eles têm feijão, arroz, que interessante, né? Pão de forma, olha, bebida láctea, olha, já tem marca própria, mal chego na cidade já tem marca própria, eita! Uísque, boêmia, cerveja, cerveja, fraldinha 23,90, é, ofertas na inauguração, hein, gente? Tomara que o preço lá seja bem mais em conta pra poder competir com o outro, né, gente? Peito de frango, peito de frango, ah, o peito de frango tá barato, olha, filé de peito de frango, 9,99, Nossa, ó, cinco, mussarela 23,90 o quilo, pão francês 7,99 o quilo, requeijão cremoso, manteiga de frango, manteiga de frango, manteiga de frango, manteiga de frango, manteiga de nata, é boa, lá no suco consumia bastante manteiga de nata, gente, a chocolate tá doido, 49, farinha de manjaca 4,59, farinha pronta morada de 3,59, fubá mimoso em 79, macarrão, olha, açúcar cristal, azeitona, molho de tomate, milho verde, mistura pão de queijo, polvilho, o endereço, virei a página, azeite, palmito, azeitona, milho verde, molho de tomate, caldo magi, tempero sazon, maionese Hellmann's, ketchup Hellmann's, macarrão instantâneo, cesta 54,90, olha, polvilho, oferta de inauguração, gente, açúcar refinado, nossa, tá bem barato esse açúcar aí, farinha de trigo, lunar, olha, nossa, o vinagre tá bem barato, nossa, pipoca, agora que eu reparei, por isso que eu falei assim, mistura pra bolo em 79, aqui, gente, ó, tem uns por esse aqui, que é um valor, tipo aqui, ó, o açúcar, varejo, 2,69, que é o consumidor, se você for comprar, assim, mais de 10, aí sai pra 2,49, entendeu? Aí, ó, o milho pra pipoca, 1 milho pra pipoca é 2,29, se você for comprar a partir de 6, 1,99, entendeu? Igual o leite e pouco, ó, Tadinho 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.